Nós estamos aqui hoje premiando os funcionários que venceram o prêmio. Nós já estamos na terceira edição, exatamente para melhorar a autoestima, para fazer o funcionário participar do governo, apresentando ideias, apresentando projetos. E a gente faz a seleção. Aqueles melhores projetos são projetos que são aprovados. Existe uma comissão que analisa isso e isso faz com que haja uma melhor interação, haja uma valorização do funcionário público. Por isso nós temos que prestigiar e dar oportunidade deles apresentarem soluções e projetos importantes para o governo de todos nós. Foi uma honra participar. É a primeira vez que eu inscrevi. Eu realmente, foi muito emocionante porque eu não esperava ganhar um prêmio dessa magnitude.